O que é o encontro vocálico? O e a vogalzinha U, certo? Existem cinco vogais e o encontro vocálico significa que as vogais não gostam de estar separadas, elas não gostam de ficar sozinhas. Existem cinco, A, E, I, O e U. Existem as vogais maiúsculas e as minúsculas. E elas resolveram se juntar, elas resolveram se encontrar e quando acontece esse encontro, se forma o encontro vocálico. Vocálico quer dizer que vem das vogais, tá certo? Por exemplo, tia Elisabeth vai pegar a vogalzinha A mais a vogalzinha I. Então, eu vou juntar, as duas se juntam. Formou o quê? A vogalzinha A mais a vogalzinha I formou A I. A vogalzinha A mais a vogalzinha O formou A U. Pegamos a vogalzinha E com a vogalzinha I, EI. Outra coisa, pegamos a vogalzinha A mais o U, A U. Então, elas se juntaram. Então, isso aqui se chama encontro. Encontro das vogais. Aqui no cartaz, o nome do assunto é encontro vocálico e tia Elisabeth colocou algumas figurinhas. Aqui tem uma menininha. Ela machucou o seu pé e ela gritou A I. Então, juntou o A mais o I. A I. Aqui, quando nós vemos uma pessoa, um coleguinha. Oi, coleguinha. Olha o encontro. Oi. O mais I. Aqui o animalzinho, o cachorro. Ele late. Au, au, au. Olha só. O A mais o U. Então, as vogais se juntaram. Elas formaram um encontro. Se juntou. Encontro vocálico. Só que o encontro vocálico, eles se classificam de três formas diferentes. Existe o ditongo, tritongo e iato. Vamos repetir com o tia. O encontro vocálico se classifica em três tipos. Ditongo, tritongo e iato. Nós já sabemos que o encontro vocálico é quando se encontra duas ou três vogalzinhas juntas ou mais. Então, o ditongo é o encontro de dois sons vocálicos juntos. O que é isso? Quando na palavrinha aparece duas vogalzinhas juntas, que não pode se separar. Esse encontro é chamado de ditongo. Olha aqui um exemplo, a palavra noite, 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 o oi, ele não pode se separar. Então, na hora de separar esse sílabo, fica junto. Noite. Então, esse encontro aqui se chama ditongo. Aqui nós temos o tritongo. Ditongo, você vai lembrar de dois. Duas vogalzinhas juntas. Tritongo, três. Preste atenção, se não é. É o encontro de três sons vocálicos juntos. Três vogalzinhas juntas. Olha só na hora de ler e na hora de separar. Iguais. Olha o exemplo que a Elisabeth botou. I, tracinho separado. Iguais. Se diz aqui. Tritongo é o encontro de três vogalzinhas. O ai, não pode se separar nunca, porque é um encontro vocálico que se classifica de tritongo. Já o hiato é diferente. O hiato é o encontro de dois sons vocálicos, mas ele fica em sílaba diferente. Assim, por exemplo, se você tem a palavrinha aqui, lua, ela vai ficar lua. As duas vocais não podem ficar juntas, tá certo? Fica separada. Então, se chama de iga, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula. Agora, nós vamos praticar a nossa aula. Preste atenção. Aqui nós temos o ditongo, o hiato e o tritongo. E a Elisabeth vai separar a sílaba e classificar o encontro vocálico. Preste atenção. A palavrinha que nós temos aqui. Ameixa. A-mei-cha. Observe, o ei ficou junto. Ele é um encontro classificado em ditongo. Preste atenção. Di-tongo. Aqui nós temos a palavrinha saúde. Vamos separar. Sa-u-de. Observe que o a e o u ficou separado. Então, é hiato. Esse encontro é classificado em hiato. Que fica separado. Não pode ficar junto. Aqui nós temos o nome de Paraguai. Pa-ra-guai. Olha só. Se tem três vogalzinhas juntas, ela é tritongo. Não pode se separar. Não pode se separar. Aqui nós temos coração. Co-ra-ção. O âm junto. Não pode se separar. É classificado de quê? De-tongo. Está vendo? O encontrozinho não se separa. Vogalzinhas juntas. Aqui nós temos ri-a-xó. Olha só a separação. Então, é o quê? E-ato. Que não pode ficar juntas. Está certo? Ó. As vogalzinhas sempre separadas. Preste atenção no que é tritongo, tritongo e hiato. Está certo? Um beijo para todos. A nossa atividade do livro de gramática na página 27. Número 1. Leia o trecho do poema Clara, Cara de Lua. E depois circule os encontros vocálicos. Você vai ler esse textozinho e circular só os encontros vocálicos do texto. Na letra A. Agora, separe os encontros vocálicos no quadro abaixo. Você vai tirar do texto quais são as palavrinhas que tem o ditongo. Copiar aí ao lado. E na outra, o hiato. Pesquisar no textozinho do número 1. Letra B. Escreva no quadro abaixo. Como era a lua descrita no poema? Depois ilustre a sua resposta. Você vai pesquisar como era a lua. Vai escrever e depois ilustrar. Desenhar. 2. Escreva os encontros vocálicos adequados às situações abaixo. O menininho está dizendo o quê? Você vai colocar o encontrozinho que ele está usando. Ei, ele está falando com alguém. O cachorrinho, como é que ele está, que encontro ele está usando. Os dois menininhos se cumprimentando. E o outro que se machucou. Você vai colocar os encontros correspondentes às figuras. 3. Complete as palavras usando os encontros vocálicos. Ao, você vai completar. Ei, e ou. Página 28. Número 4. Encontre no diagrama o nome das figuras e escreva os encontros vocálicos nos espaços abaixo. Você vai procurar o nome dessas gravuras aqui no diagrama e depois colocar os encontros de cada figura. Só o encontro vocálico. 5. Leia as palavras, circule os encontros vocálicos e forme frase. Você vai circular os encontros das palavras e depois usar as três palavras para formar uma frase. Na letra A. Lua, céu, noite. Na B. Saudade, papai, muita. Nascer, peixe, pesquei e rio. Circula os encontros e usa as três palavras para formar a frase. 6. Descubra os provérbios. O, coloca o nome da figura, morre pela boca. Você vai copiar a frase. B. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Você vai, no lugar das figuras, colocar a palavrinha e escrever a frase. Agora, das palavras que você completou os provérbios, acima, copie aquelas que possuem encontro vocálico. Você vai observar as duas frases e aqui embaixo, você só vai copiar aquelas palavras que têm encontro vocálico. Não, 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 não. 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 O que é isso?